E aí 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 Aqui está tudo certinho E ainda uns saboneteinhos da Coreia pedir e os 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 folhetos da presa os informativos e aí e aí e aí e aí e aí vamos preparar olha veitudinho, veitudinho, coisa boa, demorou um pouquinho mas aqui abriu, aqui tem folheto da Coreça, diz que a campanha 10 a 11, do folheto da Avon vem a campanha 10 a 11, vem duas moda em casa, essa aqui é a campanha 11 a 11, vem a campanha 11 a 16, vem a mais até queda, esse esporte é sabonete líquido para o corpo e cabelo, sabonete líquido mesmo, eu achava que fosse um xampu, morre dizer xampu, morre dizer sabonete, não entendi Avon, tá tudo bem, do David Beckham, e aquele ali mesmo, um sabonetinho de cardamomo da Coreça, um sabonetinho, outro sabonetinho da Coreça, aqui pimenta rosa, tem esse outro, esse outro, vai pedir um de manga, outro de manga para ficar, os sabonetinhos da Coreça maravilhosos, tem um sabonete de rosa, esse aqui é rosa, é japonês, da Coreça, esse aqui é um de leite de coco, tudo, maravilhosíssimo, tem um, veio um, e vê esse aqui, esse aqui é pimenta preta, tá, tudo sabonete da, ó, tudo sabonete da, da Avon, até vem os cremes, perdão, tomei ruim na garganta, esse aqui é um alto astral, a flor da pele, ele é de chá verde, ó, como vocês podem ver, mas não sei se tá muito boa, chá verde, tá, e esse aqui, opa, esse aqui vem saindo, por conta, esse aqui é um, um cheiro novo, tem que saber, é, esse aqui é um, encanto, ó, a flor da pele, cacau e vinho do porto, deve ser maravilhoso, mas não senti, esse aqui, não conheço nenhum daqueles dois, esse aqui eu comprei uma versão pra mim, porque eu gostei, de castanha, ó, esse aqui eu não sei se vai vender, esses cremes são maravilhosos, tá, castanha, tá, daí é assim, veio um, veio um toque de amor, né, esse clássico da Avon, outro clássico da Avon veio aqui, tá, um carisma, carisma pra vocês, esse da Avon, uma vez tinha talco, gente, esse tinha talco, toque de amor, também tinha talco, e também outro que tinha talco, tinha, não, em Avon Brasil não tem mais, é timeless, tá, agora daí vem uns pequenininhos, pequenininhos, os pequenininhos que eu pedi foram esses aqui, ó, esses pequenininhos aqui, tá, que são, fresh, deixa eu pegar assim pra mostrar pra vocês, eles são de, é, são de, fresh, um creme facial, hidratante, pepino e chá verde, gente, com outro controle de brilho, tá, quero ver que tempo dura, eles são pequenininhos, pequenininhos, ó, pra vocês virem, ó, são mini, quinze gramas cada, tá, e aí um de, a Avon, que é esse de silicone protetor das mãos, com um monte de creme, veio uma mostrinha que eu pedi, tá, da X-Series, X-Series, veio uma, veio uma do Musk Mais, que eu quero saber como é que está o do Musk Mais, se me agradar, na outra caixa eu pego, na outra caixa eu peço, não sei realmente nessa, mas eu vou pedir, tá, aí veio os perfumes, tá, aqui ó, vamos terminar de ver essas, aqui ó, vem uma, é, o que foi essa revista, não sei, não sei, não sei que que tocou ali, que tocou a revista, essa ficou, com brilho, feito mate, esse brilho tá meio, não sei dizer, feito mate, BB Cream, da campanha 12, essa aqui é a revista 12, ó, campanha 12, deve aí o, olha a revista da campanha 12, ó, da revista da campanha 12, a revista da campanha 12, a revista da campanha 12, tá bom, beleza, que faz sentido, tá, veio um, veio uma revista da campanha 12, 2016, então, veio a campanha revista revendedora, tá, esse aqui é a campanha 12, deixa eu falar, aqui veio um, mais um folheto da corês, esse aqui da campanha 12, a 13, que é mais lançamento, lançamento, taringa, toranja e, white argil, que é, white argil, é, é argila branca, tá, que são cremes, mais, mas, olha se quero te faço, que é facial, tá, tá, antigo, lançamento da corês, veio duas, ó, veio duas revistas, daí veio uma, gostei vindo aí na revista, daí veio, esse mês aí, ó, isso, veio, avulank, tá, veio duas revistas, avul, avulank, tá, eu vou mandar uma, e vou mandar uma especial revendedora desse mês, super equitação, escrevendo coisas imperdíveis, veio uma, o mundo que inspira, o minha, o avul, tá, e veio, veio dois, dois queridíssimos que eu quero ter para mim, quero ter pra mim, é o Farway Gold, no apetite é eu queria muito e vem um x-series x-series rush lançamento da Avon o x-series é lançamento aqui no brasil ele é novo tá o Farad já tem um tempo né gente o Farad de 2014 tem o Farad Fini e agora pedi o Farad o nome IPC para comprar o Farad primeiro porque tem toda aquela discussão em torno do Farad do tradicional tá era isso essa é a caixinha da Avon assinada aqui para vocês verem tá espero que tenham gostado do vídeo tá bom e até mais